Hoje eu vou estar mostrando o jogo gratuito desta semana pra vocês e vou estar trazendo mais um bônus. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Vamos começar pelo começo. Eu sempre dou risada quando alguém fala isso, né? Bom, a minha Epic Games é a mesma da semana passada, não foi alterado nada, pelo menos eu não alterei, né? Ela está com um GE Proton 9.7, as configurações são padrões ainda, continua tudo padrão, não adicionei nada, não mudei nada de nada. Já chegou no Art Linux hoje de manhã, dia 20 do 6 de 2024, o KDE Plasma 6.1. Eu vi, assim, visualmente algumas mudanças e não visualmente, né? Usualmente. Não percebi diferença nenhuma, tá, pessoal? Não sei se eu estou tão acostumado, assim, com o KDE Plasma, mas por enquanto está a mesma coisa. Aquele erro que eu falei que eu estava tendo em uma live, eu continuei tendo ele, né? Do Plasma Shell, por enquanto com a versão 6.1, parece que não tem me dado mais. E está aqui, ó, 6.1. Atualizou hoje pela manhã, já chegou no Cacho OS também. E uma coisa que eu percebi e me incomodou bastante, o que seria, Rodrigo? Seria isso aqui, ó, o desligar. Quando você clica aqui no desligar, pessoal, antigamente, eu não sei se apareceu, eu só vou ver na edição. Mas aparecia uma tela com encerrar a sessão, suspender, reiniciar, desligar, aquele menuzinho que todo mundo conhece e tal. Agora, pessoal, quando você abre o menu e você clica em encerrar a sessão, ele aparece, por exemplo, a minha foto. Eu não sei se está capturando, tá, pessoal? Então, ele aparece a minha foto, um cancelar e um logout. Quando eu venho aqui em reiniciar, a mesma coisa. E em desligar, a mesma coisa. E o bendito do suspender que eu usava, né? Por exemplo, eu tinha que fazer alguma coisa na rua ou ficar ligando, desligando, o computador é meio chato. Então, eu suspendia ele, saía para fazer meus trabalhos, ficava duas, três, quatro horas, sei lá, o tanto que for na rua. Quando eu voltava, eu apenas apertava alguma tecla aqui ou o botão ali de ligar e ele voltava com tudo aberto, né? Ele voltava da suspensão. Sumiu, cara, o botão da suspensão sumiu. E agora, depois, eu ainda não mexi, tá, pessoal? Eu não sei se tem alguma configuração. Então, eu ainda vou mexer. Essas coisas aqui não vão mudar nada, né? Sempre vai ser as mesmas coisas. Cara, ele tá funcionando super bem. Não vi diferença nenhuma, assim, usualmente, né? Na usabilidade, tá bem bacana. Eu percebi uma diferença aqui nas barras de tarefa. Eles diminuíram, tipo assim, eu tive que vir aqui e configurar o painel. Não sei se tá aparecendo também, tá, pessoal? Eu não sei se o OBS consegue capturar quando eu tô fazendo essa edição. Se tiver, a gente vai ver só na edição. Mas, se tiver, eu tive que fazer algumas alterações aqui no tamanho da barra, porque após a... Eu vou fechar aqui, ó. Após a atualização, os ícones ficaram pequenos e aí eu tive que ir lá e dar uma aumentada. Aqui na barra superior também. Enfim, eu vi uma melhora nessas barras aqui. Então, dizem que estão fazendo um port, né? Da LaterDoc por QT6. Mas, até agora, não é funcional. Pelo menos, eu testei aqui. Se alguém souber de algum outro fork, né? Que está sendo feito e seja funcional, deixa nos comentários aqui embaixo, aqui. Eu vou trazer no canal, inclusive, eu vou mencionar o seu nome. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá ao jogo de hoje. O jogo de hoje é o jogo da Rosquinha. É o Fresh Froster. Eu já baixei ele, é muito pequeno. 320 megas. Aí eu já cliquei nele aqui. Ele vai abrir. Cara, tem tantos jogos que eu não estou jogando nenhum. E eu quero jogar todos, mas eu não estou jogando nenhum. Pra cá. Vai, vai, hein? Beleza, pessoal? Então, é isso. Obrigado. Dá um stop aqui. E aí você vai fazendo lá. É legal, esses joguinhos são legais. Tá bom? Um jogo bem bacana, bem leve. Eu acho que você não vai ter problema de rodá-lo aí na olhada. Você só instalar a Epic Games, que é muito simples também, pelo Lutris. Tá bom? E vamos ao bônus que eu mencionei, que eu iria estar trazendo pra vocês. Um joguinho bacana. Bom, o jogo é o Dragner Silent Guts. Esse joguinho aqui, ele é um jogo free to play pra você jogar, tá bom, pessoal? Ele é um jogo de 26 de outubro de 2023. Um jogo bem recente aí, na minha opinião. Ele tem as análises neutras, com 2350 análises e ele roda filé. Ele é um MMO cooperativo online e multijogador multiplataforma. Ele só tem dublagem em inglês, tá? Mas a interface e as legendas podem ser colocadas no português do Brasil. Os requisitos recomendados pra esse cara é um i5 de décima geração, 16GB de memória RAM, uma RTX 2050, DirectX 11, 20GB e conexão com a internet. Ele diz ali um SSD, né? É pesadinho, né? Eu tô executando ele com o GeProton 9.7. Eu só vou colocar o Mango Hood aqui pra gente poder tá dando uma conferida. Ih, vamos jogar esse cara aqui. E eu falei o tempo todo com o microfone lá no alto. Ih, pessoal, eu acho que esse cara não funciona com o Mango Hood. Já era pra ele ter aberto. Então, fica a dica aí. Mango Hood não funciona no Dragon, alguma coisa aí. E se o áudio ficou baixo, é porque o microfone tava lá em cima. Esqueci de abaixá-lo. É, porque eu tô mudando as coisas aqui. E aí eu fico perdido às vezes. Aqui é um aviso de manutenção. Deixa eu ver aqui, ó. Fecha no X. Aqui você tem algumas coisas aí, tá, pessoal? Configuração. Eu deixei esse cara aqui, ecrã. É aqui mesmo. Deixei tudo no máximo, tá? E ele só... Ele só pega aqui a 60 FPS, ele tá dizendo, tá? Mas se você olhar aqui em cima aqui, ó, de mim aqui. Lá em cima, ó, tá marcando 75. O FPS lá que é a Steam, o overlay da Steam, né? Então fica meio estranho aí o negócio. Enfim, tá bom? Vou dar um... E vou clicar aqui, ó, para aceder. Aí, pessoal. Eu já passei as cutscenes, tudinho, tá? Que eu já tava dando uma testada. E vamos lá. Eu só vim até aqui. Vamos dar uma conversada aqui, ó. Que lugar é este e tal, beleza. Você pode pôr até... Ó, o quê? Comida fresca aí, o cara quer pegar, hein? Cara, eu tô percebendo que... Ai, ai, ai. Ó lá. Level 1, level 1. É aquele jogo de estratégia, né? Eu achei esse mais legal aqui, que é esse aqui se você bate, né? Tá bom, pessoal? Para quem gosta, como a... E tem um jogo automático aqui, eu não testei, não. Você pode testar aí o jogo automático. Como a Epic Games só deu um joguinho hoje... Eu achei esse jogo aqui. Eu achei o gráfico dele muito bonito, né? Então... Eu acho que eu tenho que pegar um negócio desse aqui, né? Ó lá. E eu fiquei com mais um para jogar, mano. Ah, tem que apertar uma vez só. Beleza, pessoal? Então... Deixa eu ver aqui onde que é. Eu vou vir aqui... Não. Como é que eu saio aqui? Para a gente sair. Sair do jogo. O jogo tá funcionando super bem, tá? Excelente mesmo, ó. Ele finaliza. Esse jogo aqui, deixa eu ver... Eita, viu que ele bugou ali? Ele é 8 GB, pô. 9 GB aí arredondando. Tá bom, pessoal? Funciona muito bem. Só não liga o Mango Hood, que senão ele não funciona. Então, dois joguinhos aí. Um free to play e um gratuito, que você tem até semana que vem para resgatar. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri